Oi gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Rosemary, bem-vindos de volta ao meu canal e se você tá com dificuldade de manter os seus cachinhos arrumados no dia seguinte, depois da finalização ou não tem DFT, então eu vou te dar algumas dicas que podem te ajudar ou até solucionar o problema. Bom gente, e a dica número 1 é você manter o seu cabelo bem cuidado e bem tratado, tá? E com isso, ter uma boa finalização, gastar um bom tempo ali se dedicando numa finalização top. Então, com uma boa finalização, o dia seguinte o teu cabelo vai se manter com os cachinhos bem feitos, dificilmente você não vai ter um DFT, então invista em tempo pra ter uma boa finalização e manter o seu cabelo cuidado, porque não adianta a gente gastar, investir em cremes e não cuidar do cabelo. Bom gente, e a dica número 2 vem muito atrelada à dica número 1, que é sobre o creme pra pentear. Então, você tem que encontrar um creme pra pentear adequado ao seu tipo de cabelo, à sua curvatura e isso a gente só consegue testando. Eu só consegui encontrar um creme ideal depois de testar vários, quebrar a cara, gastar dinheiro, mas foi assim. Então, a gente hoje tem no mercado muito creme, ativador de cacho, gés, gelatinas, então temos uma infinidade de produtos pra testar e ali ver o que mais se adequa ao nosso cabelo. E cada cabelo é um cabelo, às vezes tem um creme que se dá pra uma pessoa que parece ter a mesma curvatura que a gente e pra o nosso não dá certo. Então, teste, faça ali o uso de vários, faça misturinha. Bom gente, e a dica número 3 é fitagem. Antes eu não sabia realmente o que era fitagem e voltando um pouquinho no tempo, eu vou confessar a vocês que quando eu tinha o meu cabelo totalmente natural, se eu precisasse sair 3 vezes de casa, 3 vezes eu molhava, gente. Isso mesmo, eu sempre vi a necessidade de estar molhando o cabelo, porque eu não sabia fazer fitagem. Eu passava o creme assim, por cima no cabelo, o cabelo ficava encharcado de creme, eu só saía com ele molhado. E ele molhado era uma coisa, quando secava, ficava o cabelo super volumoso, sem definição. Então, eu não sabia o que era fitagem, até descobrir essa maravilha. Então, gaste o seu tempo, um pouquinho se dedicando, faça uma fitagem, faça algum procedimento que você goste, mas que você consiga definir os seus cachos. E com isso, você com certeza vai ter day after. E a dica número 4 é em relação aos acessórios. Quando eu digo acessórios, eu falo em toca de cetim, em fronha de cetim, em algumas tiaras, porque isso realmente ajuda a gente, ao longo do dia, manter o cabelo arrumado e à noite, pra que a gente não precise estar molhando nem revitalizando. Um exemplo, você vai passar o dia em casa. Então, se você não se importar de ficar com a toquinha de cetim em casa, enquanto você faz seus afazeres, você coloca ali sua toquinha. E quando você precisar sair, tira da toquinha e o cabelo, ele tá arrumado. Porque realmente, a toquinha de cetim é uma aliada muito boa. Ela mantém o cabelo sem frijo, o cabelo fica totalmente assentado. Eu gosto bastante, eu faço uso da toquinha de cetim e também da fronha. E a quinta e última dica, porque na verdade tem várias, tá? Mas, senão o vídeo fica muito extenso. Mas, a quinta é dormir com um coque abacaxi. Gente, o coque abacaxi realmente me salva, porque eu... E o coque abacaxi, pra quem não sabe, eu vou deixar uma imagenzinha fazendo aqui, né? Nada mais, nada menos do que você prender o seu cabelo aqui em cima no topo. Eu faço isso, durmo. Só essa parte aqui fica em contato com o travesseiro. Quando eu solto de manhã, o cabelo, ele está totalmente sem frizz. É só puxar um pouquinho, tirar o amassadinho do cacho e o cabelo tá pronto. Então, essas dicas realmente me ajudaram muito. Na época em que eu tava na transição, na época em que eu não tinha, não conseguia ter DFT. Então, ao passar do tempo, a gente vai entendendo, vai conhecendo o nosso cabelo. Então, vale super a pena você apostar, você fazer, você seguir essas dicas que, com certeza, vai te ajudar a ter DFT. Você vai aprender a lidar com o seu cabelo e a fazer alguns truquezinhos que te ajudem a ter bons DFTs. Então, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.